Você já se perguntou de que maneira a atividade humana pode prejudicar o meio ambiente? Com a intervenção humana, muitos ambientes passaram a receber diariamente diversos tipos de dejetos tóxicos. Mas, como resolver essa questão e trazer de volta o equilíbrio ambiental, ou pelo menos parte dele? É aí que entra a chamada biorremediação. Mas, afinal de contas, o que é a biorremediação? A biorremediação se utiliza de processos biológicos para degradar ou remover contaminantes de áreas ambientais, como no caso da água ou do solo. Esses processos ocorrem naturalmente através da ação de bactérias, fungos e plantas. Tais micro-organismos são empregados no processo principalmente por possuírem características específicas, como a tolerância a condições extremas do ambiente, crescimento acelerado, além de possuírem baixo custo de cultivo, características que os configura um grande potencial biotecnológico. Agora, e quanto à capacidade de degradar contaminantes? Bom, isso é possível graças aos processos metabólicos de tais organismos, que conseguem utilizar os contaminantes como fonte de carbono e energia, assim como mostra o esquema a seguir. Na biorremediação, esses organismos são aplicados de maneira isolada ou em consórcios. Esse último pode proporcionar uma degradação completa dos contaminantes, uma vez que um micro-organismo que não possui capacidade de degradar completamente determinado composto pode transformá-lo em uma substância facilmente degradável para um segundo micro-organismo. A biorremediação também depende de alguns fatores, como por exemplo, a presença do micro-organismo com capacidade metabólica, a disponibilidade do contaminante e as condições ambientais adequadas para o crescimento e atividade desses micro-organismos, como por exemplo, a disponibilidade de nutrientes, umidade, temperatura, pH, entre outras características, dependendo dos diferentes ambientes contaminados. No Brasil, várias pesquisas têm sido desenvolvidas para a aplicação da biorremediação em locais contaminados com petróleo. Alguns dos micro-organismos citados em literatura para a remediação do petróleo são Mycobacterium fortuitum, Staphylococcus sp, Bacillus cereus, entre outros. Além do que foi comentado, a biorremediação também pode ser utilizada para outros fins, como a remoção de toxinas de poços subterrâneos, degradação de herbicidas e pesticidas, decomposição de substâncias orgânicas e inorgânicas, desentupimento de bueiros, entre outros. Por esses motivos, a técnica é muito promissora e possui grande importância ambiental, econômica e social. Além disso, a biorremediação é um ótimo exemplo de como os micro-organismos são muito importantes e podem ser benéficos para o meio ambiente. Bom, é isso por hoje e até a próxima!